Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma Contação da História. Bom dia, Fabiana! E hoje eu comecei toda feliz, porque a nossa história é diferente e você vai participar dela, tá certo? Agora, primeiro, vamos falar com o Papai do Céu. Junte suas mãozinhas, feche os olhinhos e vamos lá. Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma Contação da História com a minha tia, por o Senhor proteger e abençoar as nossas famílias e sempre nos cuidar. Amém! Bom dia, começamos a nossa história. Aliás, começamos ainda não. A nossa história hoje terá a participação de um barbante, isso mesmo. E como você vai participar? Corre lá, pede para a sua mamãe pegar um barbante para você. Pode ser um molã. O meu é um molã. E antes de começar a história, nós precisamos chamar, não é? Vamos lá! História! História! E a história está chegando. A nossa história hoje, ó, fala sobre a lagarta e a pulga. Isso mesmo! A lagarta e a pulga, elas eram as melhores amigas e viviam conversando. A lagarta gostava de viver em cima das folhinhas verdes e a pulga sempre ia lá para chamar para brincar. E quando ela chegou lá, a pulginha falou, Oi, dona lagarta, como você está? Você está bem? E a lagarta respondeu, Oi, dona pulginha, eu estou bem, mas eu acho que logo, logo vou passar por uma transformação. E a pulginha, Ah, deixe isso para lá, vamos brincar. E você sabe de quem é que elas gostavam de brincar? Elas gostavam de brincar, ó, de balanço. E se balançavam, se balançavam, E depois combinavam de brincar, ó, de ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. E não se cansavam. A pulginha e a lagarta eram muito amigas e ainda gostavam de brincar. Iupi! De escorrego e tinham um brinquedo preferido ainda. Não se cansavam, gostavam de brincar de cantor. Isso mesmo. Teve um dia que a pulginha ficou muito doente e não pôde mais visitar a lagarta para brincarem. Então, ela passou muito tempo sem ver a lagarta. Só que ela terminou ficando boa. Elas saaram. E sabe o que ela fez primeiro? Foi lá naquele jardim, lá naquela folhinha, onde ficava a amiguinha dela lagarta. Toda ansiosa para vê-la. E quando a pulginha, ó, Ai, eu vou lá, mas eu encontro a minha amiguinha lagarta. Ué, não estou vendo ninguém aqui nessa folha. Só estou vendo uma borboleta. Vou falar com ela, para ver se ela conhece a minha lagarta. Se ela ouviu minha amiguinha. E ela chegou lá, ó, perto da borboleta. A lagarta chegou lá. Aliás, a pulginha chegou lá e falou, Dona Borboleta, Dona Borboleta, você viu a minha amiguinha lagarta? Toda triste, a pulginha estava lá. Dona Borboleta, você viu a minha amiguinha lagarta? E a borboleta disse, Oi, pulginha, sou eu. Eu sou a lagarta. Eu virei, ó, uma linda borboleta. E agora eu posso sair voando, voando pelo céu, vendo tudo. Você, ela, gostaria de brincar comigo? E a pulginha ficou olhando, Como pode? Você virou uma borboleta com essas asas tão grandes. Mas eu gosto sim. Eu quero ser ainda sua amiga. E desse jeito, ó, a pulginha ainda continuou sendo amiga da borboleta. Então, quando você vê aí, ó, nos jardins por onde você passar uma borboleta voando, perto dela, ó, sempre tem uma pulguinha, ó, pulando. Isso mesmo. E essa foi a nossa história, ó, da lagarta e a pulga. Mas ainda não terminamos. Em homenagem à borboleta, Nós iremos cantar uma musiquinha. Prepara aí, então, ó, atuamos a borboleta e vamos cantar a musiquinha. Tá certo? Vamos lá. Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau E assim, ó, terminar a nossa história com o barbante A lagarta e a pulga Tia Fabiana Espero que você tenha gostado, ó E fica ansiosa para o nosso reencontro Então, ó, até a próxima, meu amor Tchau 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 Tchau